Tá convolgando não, porra! Viu o inimigo! Negoção! O último jogador vivo! Tem janela! Tem janela! Aí é Celsius, vai! Atrás aqui, ó! Tem até um inimigo! Três no chão! Econômico! Não dava pra deixar mais fácil! Tiremos! 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 O último jogador vivo! Sei exatamente onde você está! Eles vão dar as costas para pelo menos um de nós! Chegou! Chegou! Viu o inimigo! Na cabeça! Viu o inimigo! Viu o inimigo! Viu o inimigo! Viu o inimigo! Grandeira morte! Abaixo! Viu o pessoal! Abaixo! Cesta um inimigo! Ninguém me derruba Ninguém Não existe fuga Na cabeça Viu o inimigo Ai, não Viu o inimigo Porta espalha, sombo Passa Tô com a espalha O soba vai vir da B O soba vai vir da B Vai vir aí nas tuas costas, irmão Resta um inimigo Inimigo arrestado Último jogador vivo Desaparece Resta um inimigo Para de se esconder Eles estão tudo morto Última rodada deste tempo Gasto em tudo Não ficamos com nada Você não é nada Viu o inimigo Abaixa Resta um inimigo Toma Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Match point. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.